Se você já decidiu onde vai ser o passeio do fim de semana, todo sábado a gente dá uma dica prática e barata pra você aproveitar a folga. A nossa sugestão hoje é conhecer um bairro que tem aquela cara de cidade pequena, sabe que foi crescendo em torno da igreja e do Largo? Parece que estamos chegando numa cidadezinha de interior. Em 1580, o bandeirante Manuel Preto aportou a margem direita do rio Tietê, sentido interior do estado, se apaixonou pela colina que avistou daquela região, se instalou aqui no alto e construiu uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Esperança. Essa capela mudou de nome, foi destruída e hoje temos a igreja de Nossa Senhora do Ó, que fica nesse Largo que nós estamos vendo. Foi na igreja, em restauração, que descobrimos por que o nome mudou. Na novena dedicada à Nossa Senhora da Esperança, as estrofes começam com a evocação Ó. Através das orações Ó Sabedoria, Ó Adonai, que são aclamadas até hoje pela comunidade através da novena. No sábado, a missa é rezada às 4 da tarde. No domingo, às 7, 9, 11 da manhã e 6 da tarde. Quem não perde a cerimônia é seu Orlando, morador da freguesia do Ó, há 56 anos. Eu estava um pouco afastado da igreja, mas em 77 eu fiz o encontro de casais com Cristo e me reconsiderei com ele. Atrás da igreja fica um outro templo, dedicado à cultura e ao bem-estar. Aqui o casal Elisa e Ricardo praticam o Tai Chi Chuan, a arte marcial chinesa que hoje é mais associada ao relaxamento. Traz muita harmonia, paz, principalmente para você se energizar para o trabalho, né? Para você trabalhar com o seu estresse, trabalhar com as pressões do dia a dia, assim, é muito importante. O Centro Cultural Salvador Ligabui também oferece cursos de capoeira, dança e teatro. Tudo de graça. Atualmente nós estamos oferecendo uma média de 520 vagas agora para todos os cursos que estão começando agora em fevereiro, né? Então até junho. Em julho a gente abre vaga para o segundo semestre. Dá para chegar na freguesia de ônibus. Quatro linhas atendem a região. E é mesmo em torno do largo que a vida acontece. Na feirinha tem artesanato. Arte como a da Sônia, que usa motivos africanos nas suas peças. E aqui eu comecei, então tá ótimo. Nas barraquinhas também tem comidinha feita na hora. Pastel 2,50, acarajé por 5 reais e as populares tapiocas do tio Valdemar. O preço varia entre 3 e 5 reais. Tudo feito no dia, tudo caprichado e isso eu garanto. De ontem aqui só tem eu. Se a fome for maior, é só escolher um dos restaurantes que ficam nos casarões centenários em torno do largo. Carne de sol com queijo coalho, acompanhada de farinha de feijão de corda, paçoquinha de carne de sol, arroz, mandioca frita e purê de mandioquinha serve duas pessoas e custa 49 reais. No restaurante vizinho tem as famosas coxinhas, várias vezes premiadas em concursos de gastronomia. A porção com 10 custa 19 reais e 50 centavos. Ela é diferenciada pela massa, pelo muito recheio. É no capricho mesmo que eles fazem. Ela é bem diferenciada de outras que eu já experimentei. E dá pra terminar o passeio ouvindo música ou até dançando, como as amigas aí. Samba rock, pagode, forró, o que tiver a gente dança. Na praça mesmo. Na praça. Tudo é cultura.